Oi, meu nome é Thiago, eu e a Maíra estamos aqui no Campos Parem, no YouTube, na parte do YouTube. E nós estamos aproveitando demais, então o pessoal não conseguiu, porque agora o próximo que vai ter o ano que vem, já estamos procurando para inscrição, vai ter até na Colômbia agora em junho, que veio um monte de colombianos aqui, quem sabe a gente está lá em junho também da Colômbia. Aqui está tudo bom, apesar de o som estar 100%, mas o resto é, as pessoas são as melhores possíveis, os curtos, os melhores. Agora só queremos que tenha mais comida aqui, a comida está meio complicado. Oi, meu nome é Marias, eu estou adorando o que vocês falarem, principalmente o país fica só de sócio de unir com ótica, ajuda por uma ap Franzão e dinâmica, as pessoas some muito legais, trocam as informações, a tecnologia também e aqui é su��. Vale a pena qualquer um presente e vale a pena, porque a loba, tudo você está muitocos. Obrigado.